NETWEBÁTICA Saudações! NETWEBÁTICA Seja bem-vinda com o meu canal do Youtube E hoje estamos aqui para fazer aparecer o ShareOn Portanto, este é mais um episódio de Dragon Ball Legends A aplicação de Dragon Ball que está a fazer furor nos smartphones Está disponível na Apple Store Está disponível na Google Play Portanto, é uma aplicação espetacular E neste momento está a decorrer então Os eventos de aniversário Da aplicação, do jogo E temos agora a possibilidade De encontrar as 7 Dragon Balls Para isto é preciso que tenhas Amigos a jogar este jogo Consigas ter, dar-lhe o código Consigas receber o código deles Fazer scan e numa espécie de De arte Portanto, de realidade aumentada Vamos poder encontrar o nosso Dragão E conseguir fazer então um desejo Os desejos são variados E há várias coisas que podes ganhar quando não ganhas As Dragon Balls Fogos são os teus amigos que te dão as Dragon Balls Podes ganhar cristais Podes ganhar energia Etc Neste momento tinhas os 7 Dragon Balls Vamos fazer o ShareOn aparecer Aí está, carregamos Aí está Ok Uh, está aqui Aí Aí Eu vou perder o que isto aqui É Opa 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 É Aqui Pega a gás aqui É Tá Pega a gás Vamos fazer então uma O nosso O nosso O move Temos aqui o move Ó, aqui está ele O nosso dragão vindo aí Aqui não é o nosso share on Vou mostrar a foto, vou botar aqui, não consigo apanhar, até aqui, ok, vou até fazer o Sumon, portanto tirei a foto para depois publicar nas redes sociais, vou fazer o Wish, e agora temos aqui, Make me the strongest, world's strongest fighter, ok, give me lots of zenning, give me lots of energy, give me a gentleman's magazine, give me lots of chrono crystal, portanto 1000. Mas o que é que nos pode sair aqui? Make a Wish. O que é que isto nos pode calhar? Como é que nós podemos ver isto? Hum? Supostamente nós podemos ver isto. Pronto, 1000. Não. Isto está ok. Nossa, o que é o Roxy? Não... Já vai na energia. Eu acho que energia é a melhor opção para os desejos, porque ao fazer ou ter energia, Nós conseguimos jogar mais vezes E jogando mais vezes Podemos fazer também mais cristais Mas eu não sei Acho que a energia é o melhor A energia deve ser A melhor opção Porque aqui enchemos 5 barras Aqui vamos encher 25 E aqui vamos encher 30 Só são zénins 100 milhões de zénins Jesus Não consigo saber naquela âmbora Ok Sei lá Os cristais Não, acho que é para a energia O que é que é que é que faz? A revista faz o que? Eu acho que isto é melhor Olha o bom gosto que estás né A gente quer ir a personagem Deixa caca, bora lá Aí está E agora Agora vamos ter que fazer novamente As Dragon Balls Portanto já adquirimos Já adquirimos Já adquirimos Falta-nos adquirir mais de 100 vezes Mais de 4 vezes estes 100 cristais É só da lista que temos possíveis Falta-nos só já apanhar 4 vezes de cristais Porque são 400 cristais ainda Pessoal, eu espero que lhe tenham gostado deste vídeo Era só para mostrar isto Portanto, temos esta caça Já agora Vamos fazer o Summon Não é? Vamos fazer o Summon aqui no No Vegeta Eu vou jogar com cheio Grande coisa que eu não tinha tido muita sorte nisto Está a pensar muito Holy shit Come on Isto vai correr bem Isto vai correr bem O Bardock Meu Deus O Bardock Agora saiu o Krillin Sparkling Agora saiu o Krillin Sparkling Oh my god Está-me está a doer Ai, é logo para dentro Pua Outro 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 Iiiiih Tris E aí, para criar personagens novas Vai ficar muito difícil, não é assim? Cara, ia ser mais nenhum, pois não Não me digas três Olha, saiu o Krillin Acho que é bem boa Quatro estrelas Quatro estrelas Passa-me ao Kullin Está-me, já está com três Mais nenhum E apanha o Limited Ok Pois, 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 pois Agora não posso usar, não é? Ainda tenho que formar um bocadinho mais Para ir buscar aqui o Este do Vegeta Pessoal Eu podia ter vindo aqui ao do Vegeta Ter feito logo aqui os mil no Vegeta E ter apanhado aqui o O Ticket Para depois usar aqui Só me falta um Mas a ideia é Evoluir O Son Goku E também o Freezer Porque são dois que eu tenho Dois já me saíram duas vezes E eu agora saí no Son Goku a terceira vez E isso foi muito bom Porque já consigo ter um Um Son Goku Blue O Porreirinho Com quatro estrelas Portanto Este foi o vídeo Possível de Dragon Ball Já saíram que está de repente É um aniversário Tem montes de eventos E tem o Vegeta O Vegeta O Vegeta Em Super Saiyan E normal Temos aqui também o Challenge Rush Eu vou tentar depois fazer isto Mas pessoal Está simplesmente espetacular esta Esta aplicação É uma aplicação muito boa Para quem gosta de Dragon Ball Para quem gosta de Dragon Ball Tem personagens Temos que combinar os personagens Para fazer equipas Temos também alguns boosts Para os personagens Mas o gameplay também é bastante fantástico Para um jogo de telemóvel E basicamente temos aqui desafios 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 mesmo desafiantes Digamos assim Para nós conseguimos ganhar alguns dos bónus Dos combates Que os combates nos dão Dragon Ball Legends Se faz então o primeiro ano de aniversário Que tem estes eventos todos A decorrer até ao final de junho Inícios de julho O novo roster Começa então com o Frieza Gold O Vegeta O Super Saiyan O Vegeta normal O Majin Buu Com o Gohan Absorbed E também com o Saiyan Blue Do Goku E do Vegeta Eu sou o Netbear Como é que tenham gostado deste vídeo Não te esqueças de subscrever E participar nos comentários E se jogas Não te esqueças de deixar também O teu código de amigo Para eu adicionar E quem sabe Hoje a gente conseguiu jogar Um PVP Friendly Netbear He's off Arrasa!